Cê já viram isso gente, olha aí ó Briga de Garnizé com cachorro, ó Garnizé como é que chama, ó Ó, foi Pegou de novo na briga, agora sim Ó, saiu, ó, voou, derrubou Vai, segura Ih, correu, correu aí não Ó, vai o Garnizé de novo, hein Agora é dois contra um, hein Ó, pegou de novo, hein Dois contra um, ih Ih Golpeou Ele é valente, rapaz Ih, bateu de espor, hein Botou a galinha pra correr, ó Ó lá, pegou, abraçou, saiu Vai ter um comandante de galinha Ó Ó Ó Ó Ó Daí as minhas riscas que viram em terra Não teve jeito não Não aguentou não Se duas esporadas na cabeça também Não aguenta, né Correu Ó Ó Ó Ó Ó